Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pega o skate de ladeira, coragem no momento só Praticando o copo, é assim que o mundo ressou No velho filme, ele aprendeu Aquela frase, nunca esqueceu Quem define os padrões, eu disse Quem define os padrões Quem define os padrões, eu disse Quem define os padrões Quem define os padrões Quem define os padrões Quem define os padrões Quem se professionaliza? Quem se professionaliza? Quem se professionaliza? Valeu!